E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Pilamaque Manutenção de Ferramentas Elétricas Estou com essa parafusadeira da Enril Para trocar o mandril Só que essa parafusadeira Ela chegou aqui primeiro Com o mandril travado Consegui destravar ele Por que? Que a gente tem que retirar aquele parafuso lá dentro Só que esse parafuso Ele também está travado Já joguei desgripante Já usei uma chave Philips De acordo com a bitola que está lá Já usei uma fenda que desce também Na bitola que está ali dentro Mesmo assim Continua ainda Travado esse parafuso Para retirar o mandril ele é muito fácil Se o mandril ele estiver Destravado Você coloca uma chave Aperta o mandril Dá uma batidinha Não vai nem menos de um minuto Você troca o mandril desse aqui Mas só que Há várias situações Diferentes Cada caso é um caso Se ele estivesse apenas Travado aqui em cima E o parafuso estivesse bom lá dentro Isso aí É um caso O mandril travado É outro caso E aqui Estavam os dois Tanto é que já veio sem a capa Já veio sem a capa Não conseguiram tirar E qual a solução O que vai ser feito aqui Eu vou Passar a lixadeira aqui Passar a lixadeira Para mim ter acesso Melhor ao parafuso Fazer ele de fenda Cortar mais uma fenda Para tentar destravar ele Só lembrando Que este parafuso Ele é rosca contrária Você não consegue Você para retirar ele Você tem que retirar Como se você estivesse Colocando um parafuso comum Se dar umas batidinhas Aqui Pode até dar de leve Mas não pode exagerar Por que? Porque aqui dentro Várias engrenagens pequenas Se pode acabar danificando O sistema de engrenagem Da máquina Ah, dá umas batidinhas Não pode Se você fazer isso Você pode estragar Vou retirar aqui Passar aqui a lixadeira Para ter acesso melhor A esse parafuso E volta aqui Para a gente ver Como é que vai ser feito aqui Só lembrando Que se te acrescentar em algo Deixa o like Deixa o joinha Isso é muito importante Para nós Que posta conteúdo Aqui no Youtube Postamos vídeo Todos os dias 8 da noite Também no domingo Pela manhã Então é muito importante Você também se inscreva No canal Para que junto A gente possa compartilhar E adquirir conhecimento Nessa área Se o mandril Estivesse bom Garanta a você Que menos de um minuto Ele já estava Fora daí E já tinha colocado Outro no lugar Mas vamos lá Vou passar a lixadeira Aqui e volto Para a gente ver O que a gente vai fazer aqui Olha só pessoal Cortei aqui O mandril Para me chegar Mais próximo Do parafuso Dava para cortar mais Até esse limite Aqui Mas eu não quis arriscar Para não estragar A cabeça do parafuso Vou fazer a lixadeira Assim agora Que o disco Dá até lá Para fazer ela em fenda Para ver se eu consigo Retirar melhor Totalmente travado Isso aqui Consegui retirar o parafuso Mostrar a vocês aqui O que foi feito Para Para que eu pudesse Retirar ele Lembrando Isso aqui Menos de um minuto A gente consegue tirar Dependendo da situação Da parafusadeira Olha só Aqui Eu retirei Uma parte Uma parte Já tinha cortado aqui Retirei apenas uma parte Para deixar essa aqui Para poder conseguir Pegar e desrosquear Ele aqui O parafuso Ele estava travado Com bucha Química Aqui Com Vou tentar focar Está vendo Esse azul aqui Trava química Trava parafuso Com trava parafuso O que é trava parafuso? Trava parafuso É como se fosse Um esmalte desse Você passa Na cabeça do parafuso Coloca ele Aí tem várias Nessidades Tem o que é leve Tem o médio E tem o permanente Você travar um parafuso Com isso aqui Você tem que saber O que você está fazendo Nesse caso Precisa retirar depois Não gerar tanto problema Nesse caso aqui Como ele foi colocado Com Trava química Ele não saia De jeito nenhum Espana a cabeça do parafuso A chave E não sai Ele não sai Então Ele foi retirado Fiz ele de fenda Tive que fazer ele de fenda Para poder Retirar Passei a lixadeira Assim E assim Da forma que eu falei Para vocês que ia fazer Aqui Aí Lembrando que Ele é rosca contrária Como estivesse retirando Aqui Ele coloca agora Colocando Está vendo? Então eu fiz um corte Assim Assim E outro corte Assim Melhor que faça logo Esse daqui Não É Não tem jeito Pessoal Se você fazer assim Você vai ter que cortar ele assim Eu cortei primeiro aqui E depois assim Porque eu estou falando Nesse caso Do corte do parafuso Se você fazer com Com a serrinha Fica melhor Fica um corte mais fino Mas de qualquer forma Foi dessa forma aqui Que eu consegui Tirar Eu vou Agora Sacar o mandril O que eu vou fazer Aqui agora Para tirar o mandril Da mesma forma Que a gente faria Se o mandril Estivesse bom Porque agora O mandril Praticamente Já está solto Eu vou utilizar Uma letra de pressão Lembrando Que eu vou colocar Aqui na posição De furadeira Vou jogar Essas castanhas Aqui para frente Para na hora De girar Ela não Não acabar Rodando aqui Estragando a máquina Só jogar Essas castanhas Para frente Castanhas Para frente Ela não Pega aqui Agora eu vou Travar Aqui o mandril Travar aqui O mandril E vou bater Nele aqui Um martelo Para sair Se ele não tiver Travado Com puxa química Também Só dar uma pancadinha Seca É isso aí Vamos ver se vai sair Tem que ser uma pancada Seca E rápida Já soltou Aqui Pessoal Pensei que tinha saído Mas não Saiu daquela forma Vou passar aqui Para você Qual foi a forma Que eu fiz Aqui Para retirar A forma que eu fiz Para retirar Aqui Esse Mandril Por isso que é muito importante Ficar até o final Do vídeo E o mais importante A gente sempre Respeitar Um trabalho Do outro Cada profissional A vez A pessoa Chegar É só Um mandril Para tirar Tem mandril Que eu tiro Aqui Não vai um minuto Não Bota aqui Bota a chavinha Rapidinho Nem um minuto Dentro de um minuto Já tem um mandril novo Na furadeira Na parafusadeira Só que Cada caso É um caso Aí Às vezes Tem pessoa Que chega E fala Mas vai cobrar tanto Para tirar um mandril Né Cada situação Cada área Cada profissão Vai ter Seus desafios Um dia Né Que Vai estar O serviço Vai estar um pouco Mais Mais complicado Então pessoal Eu tinha colocado aqui Certo Fica aí até o final Vai Ajudar muita gente Esse vídeo Que nem vocês Acompanham Eu bati Pensei que tinha saído Mas foi o alicate Que rodou O que é que eu fiz aqui O que é que eu fiz Eu tive a ideia De É De chegar Até na rosca Do Do eixo Da máquina Usando a lixadeira Para ver se eu conseguia Gerar uma folga Na hora que aparecesse Só que não chegou nem Ó Não chegou nem A atingir O outro lado Ele estava aqui Girando para cá No sentido É Horário Né No sentido De Normal De furar No sentido normal De furar E aqui Eu peguei a lixadeira Coloquei aqui Num cantinho Aqui Com a lixadeira Ligada Né Um óculos Tem que botar um óculos De segurança E a medida que ela foi Girando aqui E o disco girando O disco ele gira Para baixo também Os dois no mesmo sentido Aqui O disco da lixadeira Ela gira para baixo Aqui A setinha aqui Girando 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 aqui Que Esse é o sentido De tirar Para que é Para colocar Com pouca hora Ele foi folgando Balançando E caiu E caiu Então Foi essa forma Aqui que eu achei Para poder tirar Para poder tirar É Com a lixadeira Com a lixadeira Ó O meu objetivo Era Atingir mesmo Aqui o eixo Sei que Porque Depois que eu fosse Colocar outro aqui Eu sei que só no final Que não ia atrapalhar Muita coisa Então se atingisse Um pouquinho aqui O importante era tirar Mas mesmo assim Não atingiu E eu consegui retirar Esse aí Dessa forma aí Então pessoal Se você Te acrescentou em algo Deixa o like Deixa o joinha Ah tá Para manter ela parada Aqui ó Pressionada Passei uma fita isolante Aqui ó Passei uma fita isolante Né A bateria já descarregou Mas eu mantive aqui ó Uma fita isolante Aqui ó Mantive uma fita isolante É Pressionada Até descarregou Já a máquina Mantive ela O tempo todo Ligada Né Ó O ledzinho Tá acendendo Mas ela não tá ligando É Já tá bem fraca Já Então Aí o que acontece Ela tava girando E eu com a Com a lixadeira aqui Para não ficar com a outra mão Aqui Eu mantive ela Pressionada Com a fita isolante E é só a lixadeira aqui ó E consegui tirar Se você te acrescentou em algo Deixa o like Deixa o joinha Tive que ir dando um pausa Pessoal Infelizmente no vídeo Porque Não tinha como Todo momento ali É Utilizando Até tirei o torno Trouxe pra cá ó Pra gente poder Mostrar a vocês Como é que eu tirei Beleza Forte abraço Não esquece do joinha De sair Até o próximo Tchau